Olhem, sinceramente, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Não é fácil você lutar sozinho. Imagine uma guerra, um monte de coisas acontecendo, um monte de inimigos e você lutar sozinho. O pior que isso é quando você está lutando por uma multidão de pessoas que estão do seu lado, que estão tranquilas e que não estão nem aí para a sua luta. Essa é a pior tristeza. É a gente lutar, lutar por quem não quer, por quem não merece que lutemos, por quem não está nem aí. Por quem nem ao menos nos ajuda a lutar até por si mesmos. Mas não desistamos. Continuemos firme e forte. Vamos à luta. Vamos vencer essa guerra. A batalha será finda e a vitória será nossa. Eu creio.